Hoje vamos fazer um velho desafio e conhecido aqui do canal, o famoso maior overall, ok? A gente vai pegar os maiores overs, só isso, simples, fácil e básico. Apareceu o maior overall, ele entra no time. Sabe o que entra também no meu coração? Seu like. Então já deixa o likezão e se inscreva no canal. Para os curiosos, por que não tá rolando rumo? Por que tá rolando só um vídeo aí durante a semana? Estou viajando nesse exato momento para trazer novidades para vocês. Vou falar semana que vem provavelmente, porém o rumo volta semana que vem. E vai ser a nossa última temporada lá do rumo, porque logo mais teremos o FC 25 e outras coisas legais chegando aí. Então fiquem ligados, beleza? Temos um empate técnico, Neymar e Rivaldo. E aí? E aí? Quem você escolheria? Vou com o Ney. Neymarzinho então entrou no 92 e agora aqui meu pai amado, Debinha. Fala dela. Debinha 89 ganha essa disputa do overall mais alto. Aitana ou Gerrar? Eu vou de Gerrar porque a Aitana tem uma cartinha 97 e se ela aparece, esquece. Olha que saudade que eu tava do Lankel Zé, 83, fazia tempo, hein? Grifo ou Coroma? Vamos de Coroma porque eu gostei do nome dele. E na direita, McManaman. Uh... O cara bugadão chegou. Com licença, eu dou com 97. Aí ele pega o espaço dele, merecendo demais. E o zagueiro? Ricardo... É, Dermilitão, 97. Perdeu o pênalti, mas tem vaga no meu time. 97, 2, 97, hein? E agora? Caramba, temos o Maldini e o Cascante. Gente, pegaria o Maldini aqui no time fácil, mas o Cascante tem 3 playstyle plus e vai que aparece outro Maldini. O Maldini tem umas 4 cartas especiais e sempre aparece uma outra. Nuno Mendes aqui, o maior overall. Mano, a gente tá conseguindo bons jogadores, hein? Bons jogadores nesse desafio. Agora a gente tem o Zanetti. Ó, a zaga tá bonitinha. E no gol, o Ter Stegen. Pô, gostei, velho. Gostei. Boas cartas, a gente precisa de um meio campo esquerdo melhor. Mas assim, já temos um esqueleto de time interessante. Nó. Meu pai amado. Aquela coisa, 97. Um goleiro 97, eu espero que ele faça muito milagre. Aí chega na hora do jogo, ele não pega nada. Me dá uma raiva dessas coisas, mas enfim. Aqui, 77. Acho que lateral e zaga a gente tá bem. Mas Doniê quer mandar uma coisa, não quer? Mandou o Di Marco. Um meio campo central melhor seria bem interessante. Doniê agora vai tirar o pé total. Já tô vendo, hein? Vai tirar o pezinho. O time titular foi bom. Pra que ela precisa mandar mais carta boa? É o De Bruyne, 91, apareceu. Vai. Pelé. Mandou o Pelé, a Dona Iê. Que que é isso? A Debinha perdeu a vaga por enquanto. Neymar e Pelé na meiuca. E agora, Grimaldo. Show. Será que ele faz no meio campo esquerdo? Faz. Então a gente mata esse problema lá na meiuca esquerda. Então Grimaldo e Douco nas duas pontas, vamos dizer assim. Agora o Cruyff, 93. E aí quem perde a vaga é o Drogbinha. Drogbara, é verdade, né? Ainda queria um meio campo central melhor nesse desafio dos maiores overs. Mas assim, por enquanto tá legal. Poderia vir um Cristiano Ronaldo, né? 97. Poderia. Temos um empate aqui com o Cole e a Matheu. Bom, o Cole aqui, deixa eu ver. Vai pegar a vaga no Mendes. Ainda mais por conta do entrosamento. Olha, olha, olha. Não. Duda aqui, 88. Quem será a nossa última cartinha desse desafio? Ah, não foi bom. A gente tem um time legal. O Ney, Pelé, o Douco, que nem se fala. Éder Militão. Então a gente vai pro jogo sim. O Nuno Mendes vai ser titular na real, tá? Tem mais PlayStyle Plus, então ele rouba a vaga do Ashley Cole. Não chegou a dar 94, mas um time bem legal, né? Pô, nenhum treinador pra dar entrosamento? Nenhum, cara. Que que é isso? Então vem Pericles, já. Já tem Pelé, Neymar, agora tem Pericles também. Temos o nosso resumão aí. Beleza, vamos pro jogo. Caramba, o cara tá cheio de ai com o brabo da Euro, da Copa América. Euro do Petit, nem viu o lateral lá. Vai ser tenso esse jogo aqui, hein? Já veio aqui cheio do deboche, driblando com o Pelézinho. Ele não chega pra lá no Pelé, mas ele consegue fazer o passe. Ih, ó o Figo aqui, então. Ah, Zanetti. Boa jogada do cara aí, hein? A zaga foi bem. Boa jogada. Zanetti entra com Nuno Mendes. O Ney. E Cruyff fecha a escalação. Matar. Chegou. Gol. Pelézinho já mostrando quem que manda, mano. 1 a 0, Pelé conseguiu passar no meio de um cara ali que eu não sei como aconteceu. Se eu tomasse gol, eu ia ficar bem, bem nervosinho. Mas tá bom, foi pra gente, então tá bom. É, Derminitão ganhou bem. Foi jogado. Boa bola. Ó o Duco. Ah, que milagraço. Pelé bolão. Grimaldo. Ney. Tentou, não deu. Grimaldo foi esperto, hein? Neymar com ela. Continua com o de errar. Ai, Doku dominou mal. Bola volta pra ele. Ô bola. Tá valendo. Ai, perdeu, Doku. Agora, Doku. Puxa, Doku. Tá bugado. Mas bugado tá ruim. Mano, que isso. Ney. O Lano foi bem. Gerard. Pegou ainda, velho. Tá meio que caído, sei lá. Vamos lá, Neymar. Cobrou na área. Arrepia dali, figo. Neymar. Foi o lado dele. Tentou escapar agora o Johnston, hein? Foi bem demais. Não, né? Boa. Bola chegou. Boa, meu goleiro. Fui o lado do Nuno Nunes. Cruzamento. Pelézinho. Castilhas, mais uma vez, salvando ele, hein? Defesaça. O Ney. Tentou. Boa. O Ney perdeu a bola. Perdeu. Foi o Pelé. O gol foi bem, hein? Boa, Zanetti. Ei. Não deu. Cara, muito gol perdido, velho. Mas muito gol perdido. Ai, tomamos. Tomamos de empate. Muito gol perdido, velho. Mas muito gol perdido. Olha isso. Aí, o Kaká. Olha isso. Poxa, mano. A gente dá o bote e a bola fica com ele ainda. Troif com ela. Boa bola. Pelé. Steven Gerrard. Ei, Pelé com a bola. Boa bola. Para trás, ele cruza. Ai. Caramba, velho. É sério que o Cacilhas vai salvar tudo? Bola com o Doku. Olha o Doku. Ai, tentou um gol improvável. É, o Juiz marcou uma falta para eles que eu vou te contar, hein? Foi nada. Olha a chance de pior. Não consigo nem ver o gol. Para tentar botar um jogador ali, vai atrapalhar ele se ele chutar no gol? Eu não consigo ver, mano. Essa visão que eu tenho. Vamos ver o que ele vai fazer. Bateu direto. Nossa, que cobrança. E tá viva. E o lance terminou sem perigo. Boa bola. Que chance do time para passar a frente no placar, Vilani. Parecia que ia sair o gol de desembate no final. Ah, Ney. Para, mano. O goleiro fora do gol. Segue com a bola no ataque. Vai, Ney. Fica no meio do caminho. A bola é nossa ainda. Boa jogada. Pelé. Gol. Gol. Isso. No último minuto. Vai, Cacilhas. Pega lá agora, pô. Vai pegar essa bola agora lá, vai. Tá maluco. Cacilhas bugado o jogo todo. Salvando ele demais. No último minuto que esse cara tá quebrando o controle, não tá escrito. Deve tá maluco, maluco, mano. Não sei como ele não desligou o videogame. Cara, o que que é isso? É, meu amigo. E o time dele tá bem mateloso que o nosso, hein. Cheio de ai com o da Euro. Nervoso. Mas, cara, o Cacilhas salvou ele o jogo todo, tá? O jogo todo. Olha isso, mano. Dezessete finalizações contra sete. Tá maluco. Foi um amasso gigantesco. Desafio dos maiores overs. Fazia tempo que eu não fazia. Que é muito daorinha, né? Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.